As melhores bandas novas, novas, entre aspas, de Power Metal. Eu vou citar uma aqui, fora Unleashed Ashes, que eu já falo desde o começo do canal, então eu já falei demais, mas Unleashed Ashes, porque não é tão nova, mas entra na aspas, nova, nova. Eu vou colocar um aqui que não é tão Power Metal, e talvez ache inquestionável, mas Icon of Scene, de Rafael Mendes, o Bruce Dixon brasileiro. É mais para o metal tradicional do que para o Power Metal em si, mas tem muito de Power Metal, eu acho que dá para colocar aí na órbita Power Metal. Aí alguém pode dizer, você só gosta dessa banda porque... O cara tem a voz de Bruce Dixon. Ele tem a voz de Bruce Dixon, mas a banda é boa também. Então teve o primeiro disco, muito legal. Lançaram o segundo também, que é muito legal também, desse ano. E é uma banda que eu estou ouvindo bastante, Icon of Scene. Os dois primeiros discos, eu estou achando muito bom. Então as músicas, claro, se assemelham um pouco ali ao Iron Maiden, a carreira solo de Bruce principalmente, tem uma aproximação com a carreira solo de Bruce. Se você pegar o Tyranny of Souls, o Chemical Edding, você nota que tem até o Accident of Birth, tem alguma inspiração forte ali. E eles pegam também temas da nossa faixa etária, assim, quem foi criança nos anos 80, 90 ali, adolescente, pega temas de videogame, a capa do disco novo, pô, é o Castelo de Grayskull, do Rimei. Então o cara tem a voz de Bruce Dixon, a banda é uma banda de metal muito boa, e vai na memória afetiva, então não tem como não gostar, não tem como não gostar. Icon of Scene, sendo power metal ou não, tá próximo, é a minha banda nova, não, entre aspas não, nova mesmo, que eu recomendo. Só pra pegar esse teu gancho, uma banda que é de power metal e que tem uma voz muito parecida com a de Bruce Dixon também, sim, é uma recomendação que eu faço pra quem quer explorar esse nicho. Se eu não me engano, é uma banda portuguesa, que o nome dela é Ethic Demons. A voz do cara parece Ethic Demons. De ético. Demônios éticos. Rapaz, eu não sei o que a palavra é. É sótão ou é moral? É sótão, né? É, eu acho que é do sótão. Ah, com A, né? Com A de Eric. Isso, com dois T's e CK. Eu acho que a galera devia fazer alguma banda chamada Demônios Éticos. Seria legal, não? Demônios com ética. Com ética moral. É. Então, é... Mas assim, vamos lá. As bandas que eu acho que são boas atualmente, que assim, eu descobri mais recentes do que o Ethic Demons, tem a Frozen Crown, que é um vocal feminino. Isso que fala legal. Não é aquela... Aquele Nightwish que a gente vai esperar logo quando vê o vocal feminino. Assim como a Metalite, que também tem... É uma banda com vocal feminino. Tem muitos covers que ficaram populares no YouTube. Eles fazem uns covers, assim, com um estilo um pouquinho diferente de clássicos do Power Metal. Sabe? Metalite, como é que se escreve? Metalite. M-E... M-E-T-A... T-A-L-I-T-E... M-E-L-I-T-A... Metalite. 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 Isso, exatamente. Metalite. Pronto. Essas duas bandas, eu acho que vale muito a pena conhecer. E saem do padrão, assim, de uma formação só de homens, sabe? E ao mesmo tempo, conservam muita coisa do Power Metal tradicional, pra assim dizer. Anjos Cry, meu irmão, tá recomendando aqui Beyond the Black. Eu lembro que eu escutei, eu achei bem legal também. Beyond the Black é legal, Beyond the Black é legal. A vocalista é muito boa. A Jennifer Haven. Sim. Eu já cheguei a escutar também, interessante. Muito boa. Então, eu pegando... Pegando no que o... Pegando no que o Rafael disse um pouquinho, quando ele falou do Glory Hammer, uma outra banda que é mais nova, assim, que é bem legal, é a banda do ex-vocalista do Glory Hammer, né, Rafael? Você já ouviu? Angus Mach 6. Então... Não. Essa banda é super interessante. O cara saiu, o Thomas Wilke, né, o nome dele, saiu do Glory Hammer e fundou essa outra banda. E eles lançaram um single esses tempos atrás, aí que chama Angus Mach 6 and The Sword of Power. Mais Power Metal do que isso, gente? Não tem. Chegou, eu não sabia. O disco completo, Juliano... Acho que foi, acho que lançou. Acho que lançou o disco completo esse ano, não foi? Foi. Foi esse ano. E aí você... E aí o que eu acho legal do Glory Hammer, desse Angus Mach 6, do próprio Ael Storm, que é uma outra banda que é bem legal, não é tão nova, mas é uma banda legal, é que, tipo, essa coisa dos caras não se levarem muito a sério, sabe? Eu acho isso muito legal. Essa sacada é muito boa. Não é um negócio pastel tipo Detonator, mas é um negócio que, tipo, nós não nos levamos a sério, mas isso aqui é metal, meu irmão. Isso aqui é Power Metal. Tipo o Eddie Guy foi em certa época, né? É. O próprio Halloween. O próprio Halloween. Sim. Daí você olha o nome das músicas, então tem uma que chama aqui Laser Shooting Dinosaur. Dinossauro que atira a laser. Que atira a laser. Já avô anotou esse nome. Six Calibur. É. Six Calibur. E tem toda aquela mítica em torno do personagem, né? Que o Thomas Will que tem lá no Glory Hammer, o cara verdão lá todo dia. É uma banda bem legal, vale a pena, um som muito bom. Então vale a pena conferir essa banda, cara. Angus Mach 6 and the Sword of Power. Eu estabeleci um limite de 2003 pra frente, ou seja, nem é tão novo, mas só pra mencionar, o pessoal mencionou inclusive o Power Wolf, que é uma banda que tá com um tamanho relativamente grande na Europa. Ela é de 2003. Não é tão nova, já tem uma carreira alguns, vários discos de estúdio, mas ela não se encaixa exatamente nas bandas que a gente escutava na nossa adolescência, digamos, né? Eu considero nova porque a galera quando eu falo de ah, porque a banda boa é o Metallica, banda boa é o Iron Maiden, banda boa é o Motorhead. dos anos 90 pra trás, aí fodeu, né? Então já se encaixaria, né? Mas o Battle Beast, que é de 2008, e seu spin-off Beast in Black, que é de 2015, essa é nova pra cacete, essa não tem como não dizer que é, não é nova. E uma banda que eu cheguei a resenhar aqui no canal, fazer um vídeo de primeiras impressões esse ano, que eu procure, que é o Tua Night Force. Esse é metal nerdinho espadinha um talo sem vergonha nenhuma e o disco que eles lançaram esse ano é legal pra cacete. É a banda que tem uma temática de um mundo estilo mundo de RPG, sabe? Então, porra, é desavergonhado mesmo, então nem aí se fantasiam dos personagens que eles desempenham na banda e fazem show assim mesmo e foda-se. É uma banda que quando eu não dava tanta não dava tanta fé quando eu fui ver o disco pra escutar, pra resenhar, e quando eu escutei eu, porra, fiquei cativado pra caramba. O At The Heart Of Winter, se não me engano, é o nome do disco. E tá bem legal, é uma banda bem bacana que eu recomendo vocês irem atrás e pra não falar besteira eu vou ficar só nessa mesmo. Tchau, 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 tchau.